Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre comprar um imóvel ou investir em fundo imobiliário. Talvez você já teve essa dúvida. Eu compro imóvel, invisto em fundo imobiliário, o que eu faço, o que é melhor, o que vai me trazer mais rentabilidade, o que acontece, qual dos dois aí. A única coisa que eu peço para você é que vem aqui embaixo a moeda da troca é curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Lembrando, qualquer dúvida sobre o vídeo, como sugestão nos vídeos, escreva nos comentários, beleza? Esse vídeo foi sugerido e um comentário de um vídeo anterior. Então, bora lá. Comprar um imóvel ou investir em fundo imobiliário? Qual será que é melhor? Vamos à tela do computador, onde eu vou demonstrar aqui para vocês e a urge mesmo, né? Explicando. Então, antes de nós falar qual é melhor e você analisar e tomar sua decisão de qual é melhor para você, nós temos que colocar aqui como é que funciona ambos, tá? Fundo imobiliário, então... Opa, a letrinha ficou pequenininha aqui. Vamos aumentar. Aí. O que é a rentabilidade do fundo imobiliário? Agora que nós estamos com a taxa stake mais elevada, tem fundos imobiliários aí que na média é 0,70 ao mês. Então, alguns dando 1%, alguns 0,80%, alguns 0,85%, alguns 0,90%. Porém, esse valor que está dando um pouco a mais é por quê? Porque houve desvalorização, houve muita desvalorização. Por consequência, o valor está sendo pago agora, porque o valor da cota está menor, está entrando mais recurso, então, uma porcentagem maior. Então, nós temos aqui o fator do fundo imobiliário é valorização barra desvalorização, porque pode acontecer em ambos os casos, mais os pagamentos, os pagamentos do fundo. Que é o quê? Em média, se você fosse pegar um ano atrás, era 0,5. 0,5 geralmente. 0,5, 0,6. Hoje, ele está maior por conta da desvalorização. Então, se você pegar nesse caso, aqui eu vou colocar como 0,7 a 1% ao mês. Vou utilizar essa parte. Que dá mais ou menos, aqui em torno de 0, dá 8, mais ou menos aqui, 8,5 a 14% ao ano. Então, o fundo imobiliário, hoje, se você for olhar, ele tem chance de valorizar? Tem. Tem chance de desvalorizar? Tem. Como é que é os pagamentos do fundo? É pago mensalmente e aí varia muito do preço da cota. Então, ele vai dar uma oscilada. 0,7 a 1% ao mês, dando 8,5 a 14% ao ano. Lembrando que, sim, se a taxa selic cair, ele vai render pouco menos. Agora, vamos fazer aqui do imóvel. Então, o imóvel, nós temos o seguinte, nós temos a valorização do imóvel. Tem desvalorização no imóvel? Na maioria dos casos, não. A não ser que o seu imóvel sofra de alguma questão estrutural, de alguma falha estrutural ou algo do gênero. Porém, você pode buscar aí, dependendo de quanto tempo estiver seu imóvel, responsabilizar o engenheiro ou a pessoa que construiu, o arquiteto, enfim, se for alguma falha, eles vão ter que assumir. Eu sou engenheiro, então, eu compreendo disso aí. Então, nós temos a valorização do imóvel, certo? Que é uma média, média, veja bem, média de 8% ao ano, ao ano. Ah, vai ter anos que vai ser mais? Vai. Vai ter anos que vai ser menos? Vai. Mas, na média, 8% ao ano, mais o aluguel. Quanto com o aluguel? Depende muito do imóvel, de onde vai estar o imóvel, do tamanho do imóvel, enfim, depende do imóvel em si. Mas, geralmente, o aluguel do imóvel, ele rentabiliza, né? Cerca de 0,3 a 0,6 ao mês. Por que que é essa variação? Por conta que depende do imóvel. Porque você vai ter, às vezes, um imóvel de 40 metros quadrados, que, sob o preço dele, você está rentabilizando 0,6 por mês. Porém, vai ter um imóvel, às vezes, de 150 metros quadrados, que você vai estar valorizando apenas, ganhando o aluguel, né? 0,3 ao mês. Então, vai ter essa mexida. Então, no caso do aluguel, ele vai variar aqui, de 4% a 8%. Então, se você somar aqui, mais os 8% da valorização do imóvel, dá entre 12% a 16% ao ano. Então, você analisa e vê, tá? Mas, o imóvel, eu não vou ter questão de pegar e fazer manutenção? Sim, dependendo do imóvel, dependendo da situação, às vezes, você vai ter, sim, algum gasto com manutenção, tá? Dependendo da região que for esse imóvel, a valorização não vai ser 8%, vai ser 10%, 15%. Dependendo do próprio imóvel, né? Se você for maximizar o resultado no imóvel, você vai conseguir 0,8% a 1% ao mês, tá? De aluguel. Tem como fazer isso? Tem, tá? Eu domino essa área, então, eu tenho ciência disso, e eu tenho projetos relacionados a isso para rentabilizar mais de 1% no aluguel, tá? Mas são imóveis aí que tem que ser organizado para isso. Mas, então, se você for analisar aqui e fazer essa comparação, comprar o imóvel ou comprar o fundo? O fundo, você tem a valorização e a desvalorização. Pode acontecer que, dependendo do tempo, ah, eu comprei agora, se você comprar agora que está em baixa, a chance de desvalorização, sim, mas pequena já, porque ela já desvalorizou muito. Então, aqui você tem a valorização presente. Agora, se você comprou o ano passado, em setembro, que a bolsa estava lá 130, 130 e poucos mil pontos, e for comparar hoje, você teve uma desvalorização nesses seus fundos. Então, você perdeu muito mais dinheiro do que acabou ganhando. Em alguns pontos, sim. Então, tem que ser bem balanceado, tem que analisar. E outra, dependendo também muito da sua cidade. Porque você analisa que aqui, 8,5 a 14, 12 a 16. 12 a 16 é melhor que 8,5 a 14? Sim. Porém, aqui não foi considerado valorização nem desvalorização. Por quê? Porque vai depender de cada ano. Certo? Então, poderá, vamos supor, ter uma valorização de 6% na cota do fundo? Se for colocar 6, aqui dá 14,5 a 20. Só que quanto mais valorização a cota do fundo, menor será o pagamento no mês. E isso tem que ser levado em consideração. Então, elas têm uma rentabilidade muito parecida, muito semelhante. mas eu, Lucas, eu, Lucas, eu prefiro comprar um imóvel. Por quê? Porque no imóvel eu vou buscar maximizar o retorno desse imóvel, maximizar o tamanho dele para me trazer o máximo de recurso naquele tamanho e naquele preço que eu paguei. Tá? Agora, se você for pegar qualquer imóvel de qualquer forma, você não vai conseguir maximizar. Então, você vai ter um retorno igual ao que eu calculei aí para você. Então, fica muito ao seu critério. Tem cidades grandes, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, onde você vai ter que, às vezes, para comprar um imóvel é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. É um valor alto a comprar no imóvel onde, para você alugar ele a 10, 20, 30, 40 mil por mês, você não vai encontrar. Ou vai encontrar pouca gente que tenha condições e que pague isso no aluguel do imóvel para você lá. Então, nesse caso, fundo imobiliário é melhor. Agora, se você for pegar um imóvel no lugar, um imóvel a 100, 150, 200, 300, 300, 400 mil, onde dá para alugar a 2, 3, 4, 5 mil por mês, ali sim ele vai rentabilizar mais. Aí, às vezes, o valor do imóvel vai ser melhor do que você ter pegado a cota do fundo imobiliário. Então, fica muito na decisão sua. Eu, particularmente, eu prefiro comprar imóvel. mas vai ter muita gente que vai preferar, vai preferir, prefere, o fundo imobiliário. Está tudo bem. Cada pessoa sabe aonde deseja investir e para você é melhor aquele, ok. Para outras pessoas é melhor o outro e assim segue a vida. Então, peço para você vir aqui embaixo e curtir o vídeo, dar like no vídeo, se inscreva no canal. Lembrando, qualquer dúvida sobre o vídeo, como também a sua opinião, qual dos dois você prefere, pode escrever nos comentários, vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí